A Bíblia diz em Gálatas 5, 22, talvez é um versículo que você conheça muito bem, que fala sobre os frutos, a qualidade do Espírito, mas preste atenção nessa tradução que a Bíblia diz. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto, que aí entra o amor, alegria, paz, paciência, retidão, fidelidade, etc, etc. Preste atenção, a Bíblia está deixando bem claro para mim e para você que o Espírito Santo precisa controlar a nossa vida. Então, o fruto do Espírito já existe, as qualidades precisam aparecer, que está dentro desse Espírito que habita em você. A Bíblia diz, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, as qualidades do fruto que há na sua vida vai aparecer. Talvez você fale, pastor, eu sou um jovem que sou batizado no Espírito Santo, sabe assim, eu já tive uma experiência incrível com ele, só que eu não consigo ter alegria, eu não tenho paz, eu não sou uma pessoa paciente, pastor, eu não sou uma pessoa bondosa. Até a fidelidade, eu não sou uma pessoa ainda fiel, mas eu sinto que eu tenho o Espírito Santo. Só que as qualidades precisam aparecer a partir do momento que ele dominar a sua vida. O Espírito de Deus precisa estar no controle da sua vida. A Bíblia relata que o Espírito que habita em nós, ele é forte, porém a nossa carne é fraca. Aí eu pergunto, para quem você estava dando vazão? Ao Espírito ou à carne? A quem você tem alimentado? Esses dias eu relatei sobre a mensagem que você precisa crescer, amadurecer, precisa buscar mais do Senhor, precisa se alimentar. O teu Espírito precisa de alimento. Fortaleça o que há dentro de você. Talvez você não tenha noção ainda, há um leão, há um leão preso dentro de você e esse leão precisa sair, precisa fazer a diferença. As qualidades vão aparecer desde o momento que o Espírito do Senhor te controlar. Mas quando, tem que ser agora, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. O fruto já existe, as qualidades também precisam aparecer, só que você precisa ser dominado pelo Espírito de Deus. Que o Senhor fale mais do seu coração, a partir de hoje, dependa do Espírito Santo, o Espírito de Deus, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Tamo junto, hein? Um abraço, valeu!